Novos projetos foram incluídos no programa de parcerias de investimento do programa do Governo Federal. São portos, aeroportos e rodovias que serão repassados à iniciativa privada. A expectativa é gerar cerca de 37 bilhões de reais em investimento nessa nova rodada de concessões. O Governo Federal incluiu mais projetos no programa de parcerias de investimento, PPI, que prevê a privatização, a concessão ou o estabelecimento de parcerias público-privadas de ativos do Governo Federal. Na área de infraestrutura, passam a fazer parte do PPI o arrendamento de sete portos e a desestatização do porto organizado de Itajaí. Também foi aprovada a concessão das rodovias BR-135 e 316 no Maranhão e BR-230 no Pará. No setor aeroportuário, foi incluída a relicitação dos aeroportos de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e de Campinas, em São Paulo. O conselho também decidiu pela privatização da CITEC. A empresa pública é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e atua na área de tecnologia, como de semicondutores e microeletrônica. Há um gasto nos últimos oito anos, um investimento, na verdade, na CITEC, de mais de 800 milhões de reais. E que o resultado não tem sido atingido. A gente tem tido um faturamento da ordem de 15 milhões por ano e um gasto de 81, um orçamento de 86 milhões. Então é realmente necessário que a gente faça uma revisão da política pública e o papel da CITEC. O governo estima que os projetos incluídos nesta rodada do PPI devem gerar pelo menos 37 bilhões de reais aos cofres públicos. Desde que o programa foi criado, há cerca de quatro anos, já foram celebrados mais de 709 bilhões de reais em investimentos que ou já estão sendo executados ou serão executados nos próximos anos. E o governo está otimista em relação ao interesse da iniciativa privada, mesmo diante da pandemia do coronavírus. Os projetos do Brasil são vistos cada vez mais como projetos atrativos em termos de taxa de retorno, em termos de oportunidade de investimento. Nós temos um mercado consumidor muito relevante do ponto de vista mundial. é um país muito grande e é um país com uma lacuna de infraestrutura que, se por um lado, para nós brasileiros, é triste, porque falta saneamento básico para 100 milhões de pessoas, porque falta infraestrutura de comunicação para muitas e muitas pessoas, por outro lado, para o investidor é uma oportunidade. Então, vamos lá.